Olá meninos e meninas do meu Brasil, hoje a dica é de infantes e juvenil com peças a partir de 999 no atacado. Gostou diretor? Gosto. Olha, é uma loja daquelas que é segredo, mas eu vou revelar pra vocês e eu nem vou conversar muito não, porque eu já quero mostrar pra vocês aqui ó, dá uma olhada diretor, eu estou na TTU Kids que veste infantil, juvenil e adulto. Essa é a loja número 2, pode passar cliente, fique à vontade. O cliente já quer comprar o conjunto leg, viu diretor, mostra ali ó, tem conjunto leg pras meninas, tem coleção luxo também, pros meninos tem muita opção aqui pra vocês, olha eu estou aqui na segunda loja que fica aqui no Centro Fest Fortaleza, no setor roxo, é bem fácil de vocês acharem gente, mostra lá no fundo, tá todo mundo ali no setor online, ó, flagra, todo mundo ó, celular na mão trabalhando, ali no fundo ficam os banheiros e ela fica aqui ó, vamos mostrar aqui o setor roxo, chegou na 25 de março, né, veio, segue, segue, segue até o final. É, é o setor roxo, no centro fecha, rua, avenida Filomeno Gomes 430 aqui em Fortaleza. Isso, aí é o seguinte gente, tem elevador, tem também a rampa, vocês chegam com a sua aqui, tá? Tem estacionamento, aí o número é o 3.300, tá ali o telefone, por favor sigam bastante esse Instagram, tá gente? O que eu quero dizer é que a TTU tá com valores de bazar, só que o ano inteiro vocês vão me encontrar peças sempre com valor super barato pra vocês que querem trabalhar com atacado. Aqui é meses, tá gente? Vocês vão encontrar peças de meses até coleção adulta. Olha aqui, essa tisa é perfeita, né? Deixa eu mostrar algumas peças que estão disponíveis com valor de bazar, vem comigo. Por exemplo, esse conjuntinho casual que veste de meses, é de um ano até seis anos, gente, vocês vão encontrar com preço de 13 reais. Eu tenho pijaminhas com preço de 14 reais, valor de atacado, bores temáticos, que é uma grande pedida da TTU. Vocês sempre vão encontrar esses bores, tanto pra meninos quanto pra meninas, tem todos os temas, gente. Olha, patrulha canina, tem também aqui, olha, bores de bichinho, safari, tem muita opção, galinha pitadinha, cheio de, olha, palhacinho. Tanta novidade pra vocês, gente, esses aqui estão no promocional com preço de 10 reais no atacado. Eu tenho algumas, gola polo também com esse valorzinho, tá? De 10 reais, mas vocês também vão encontrar opções na coleção prêmio também, tá? Eu vou dar uma entrada na loja pra vocês verem o que é que vocês vão encontrar. Envia pra todo o Brasil, tá? Eu vou conversar com a Robertinha qual é o valor que vocês podem fechar pra envio. Peraí, peguei! Estamos todas aqui separando pedido. Tô vendo, viu? A Vanessa só faz rir. Né, Vanessa? Só se segurando. Roberta, me conta uma coisa pras meninas que estão online. Em qualquer local do Brasil, elas vão fechar pedido com o valor a partir de quantas peças? Pra qual envio, a gente envia a partir de 10 peças. Correio, aéreo, tá? 10 peças e pode mesclar. E pode variar as peças da loja. Eu tô pedindo pra ela afastar, gente, porque eu quero que ela mostre a vitrine, né, Roberta? Falha nossa, né, Roberta? E ela... Venham mesmo, viu? Principalmente pra vocês que querem ser... Eu tô pagando vocês aqui, tá? Setor de vendas online ativistas. Vocês podem garantir até, assim, 10 peças e vocês podem variar. O chefe tá ali dentro. Oi, chefe. Boa tarde. Eu acho que ele não queria aparecer muito, não, mas tudo bem. Olha, gente, a variedade que vocês vão encontrar aqui é essa loja que vocês vão achar peças para batizado. Tanto para meninos quanto para meninas. Coleção luxo também. Tem os sapatinhos também variados. Tem jeans. Deixa eu mostrar aqui, ó. Só peça linda, meus amores. Envia pra todo o Brasil. Eu vou pedir pras meninas montarem dois lookinhos aqui pra mim. Espera aí. Sem estrutura, Roberta. E ela tá, inclusive, com acessório da Tetê na cabeça. Viu, meu povo? Olha isso. Pros meninos, eu tenho shortinho jeans. Tem regulador, tá? A primeira coisa que eu olho, eu que sou mãe, é a primeira coisa que eu olho, tá, gente? Tem regulador, shortinho jeans lindo. Aí eu tenho fabricação própria, as t-shirts mais perfeitas, com suador. Olha que lindo, gente. Acabamento dela é total... É, isso aqui faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. E aí, pra combinar nesse look completo, meu povo, sem estrutura. Completamente. Olha que look perfeito. E tudo isso aqui você vai encontrar com preço já tá caro. É ou não é, Robertinha? Promoção. Essa semana é de brazar. R$25,00, a blusinha no coto luxo, o shortinho de R$32,00 e o sapatinho, minha gente, R$35,00. Receba, viu? Aí vamos pras meninas, que também tem coleção feminina aqui pra vocês. Vocês me pedem sempre, Ana, aqueles conjuntinhos bem princesinhas. Bora lá, Vanessa, se garanta aí. Os conjuntinhos de princesa, tá? Continuar com ainda R$70,00, R$70,00 numa tacada. Vocês têm noção? Não, um conjuntinho desse, todo trabalhado. Gente, é todo trabalhado. Olha que lindo. Corradinho. Formado. Maravilhoso. Tá pra dar um adversáriozinho, tá bom? Puxando apenas R$70,00. Muito bem, R$70,00. Eu venderia um conjunto 10% e 50% na minha loja. E tu, mulher de Deus. Compraria, inclusive. Lindo. Dá pra ir a todas as ocasiões, social, adversário, tudo. A Roberta, essa equipe é top. Adoro, meu amor. Venham para a Teteu. Eu acho que vocês gostaram dessa dica. É mais uma loja que poderia ser segredo, mas eu já tô contando pra vocês. Isso. Finalizando mais um vídeo pro nosso canal. Aproveita, segue a Teteu. Dá uma olhada no Instagram da Teteu. Teteu, opção com dois Ls, underline. No final, sigam e guardem no caderno de vocês. Porque essa loja dá o que falar. E outra coisa, né, meu povo. Segue Feria na Madrugada 1 e Ana Sampaio. Você é Feria na Madrugada Oficial também. Pra vocês conferirem sempre, todos os dias, as melhores dicas de atacado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta lá embaixo qual foi a peça que você mais gostou. E se você gostaria de ter mais vídeos como esse. Super beijo. Tchau.